Não foram poucas as vezes que esse rapaz aqui chegou com a sua bandeja e nos serviu aqui no bar do Beto, onde nós estamos para fazer esse programa especial com o Dinarte Valentini. Então hoje eu vou servir a você, caro telespectador do BATV e das nossas redes sociais, Dinarte Valentini, De Bandeja, o livro que ele lançou recentemente e conta histórias de vida, que você vai conhecer algumas delas a partir de agora no nosso programa. Fique com a gente aqui no BATV e nas nossas redes sociais. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. AutoCenter Pedroso. Uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. AutoCenter Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. A noite de Porto Alegre não é mais a mesma. O Bar do Beto segue sendo o mesmo, mas as pessoas chegam aqui morrendo de saudade dessa figura maravilhosa. Olá, Felipe. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo contigo? Tudo bem. Prazer estar aqui no teu programa. Tudo está com saudade do Bar do Beto? É, assim, né? Eu, volta e meia, eu sempre estou por aqui, né? Agora como cliente. Eu dou uma passadinha no Bar do Beto para ver os amigos aí. Agora como cliente. Agora como cliente, né? Vem aqui, faz um happy hour. Sim. Janto com o pessoal. Janto com o pessoal. Tem vínculos que a gente não consegue romper, né? Aquela mesa do João de Almeida Neto, que é teu amigo, se forma. Agora tu senta ali e aí tu pode bater um papo. Agora a gente divide a mesma mesa, né? Eventualmente a gente marca o encontro aqui no Bar do Beto. Ou até por coincidência, às vezes eu chego, ele chega, né? A gente se encontra e acaba dividindo a mesma mesa, tomando uma cerveja. Quando vocês se encontram, falam de futebol, falam de boemia, falam de direitos, os dois são advogados. O que vocês falam? É muito eclético, assim, o papo, né? A gente transita desde música, que eu, apesar de não ser músico, eu sou um cara muito ligado à música, né? Sempre tive um envolvimento muito grande, até por conviver bastante com os músicos aqui, né? Então a gente vai desde a música, a poesia, o direito, né? As coisas cotidianas do dia a dia, né? Os acontecimentos que acontecem no país, a gente discute muito essas coisas, né? Antes a gente falar um pouco sobre a tua experiência de colocar o de bandeja no papel, né? O depoimento ao Marcelo Campos. Por que direito? Podia ser psicólogo, rapaz? Eu, até assim, como é que eu vou te dizer? Até pelo meio onde eu convivi, né? E sempre convivi durante esses 26 anos trabalhando no Bar do Beto, com profissionais, né? Ligados ao direito aí. Então, de certa maneira, isso me impulsionou, né? Me instigou bastante, né? Essa convivência com esses profissionais. De certa maneira, me influenciou, né? E comecei a tomar gosto, né? Pelo direito e tal. Comecei a prestar atenção. E quando eu vi, eu fui fazer o vestibular, né? Abri o vestibular, a Unirritra, né? Eu peguei o penúltimo vestibular da tarde e passei e comecei a cursar direito. E, de fato, eu me dei conta que era isso mesmo que eu queria, né? Porque, às vezes, as pessoas começam a fazer um curso e na metade do curso, né? No andamento do curso, se dão conta que não é isso que querem, às vezes, né? Mas eu te confesso que eu tive uma identificação muito grande desde o primeiro semestre, né? Comecei a fazer a faculdade e valeu a pena, assim, né? Eu tenho paixão pelo que eu faço hoje, né? E sou um cara realizado, assim, por exemplo, atuando no direito aí. Drácio. Quero só ter mais de psicólogo que de advogado. Ou eu estou errado? É, as duas coisas, né? Eu atuo também hoje, né? Dentre as várias áreas que o escritório atua, a gente tem uma atuação na área de família, né? Então, isso requer bastante, né? A questão da psicologia. E aí a experiência daqui valia. Sim, o conhecimento empírico que eu tive durante esses anos todos, né? A gente tem uma aplicação muito boa, assim, no dia a dia, nessas questões voltadas ao direito de família, né? Porque, às vezes, não. Eu acho que sempre o profissionalismo tem que estar acima da grana, né? Então, a gente tem que tentar fazer uma conciliação, uma mediação, né? Ainda mais quando essas contendas envolvem menores, crianças e tal, né? Se a gente consegue resolver por um lado que não consiga judicializar isso aí, né? Eu acho que vale a pena, né? Essa é uma preocupação que você tem. Eu tenho, sempre procurei ter essa cautela, né? De procurar resolver essas questões de família sempre que possível, extrajudicialmente, né? Sem levar essas questões à justiça, né? E procurar conciliar no escritório mesmo. Porque, desculpa, porque sempre os filhos, né? É que pagam o preço muitas vezes, né? Só para deixar claro uma situação. Você estudou e trabalhou um bom período ainda como garçom aqui. As pessoas não tinham essa relação, né? Porque quando, há dois anos, quando começou a surgir aquela notícia, o Dinarte vai sair, o Dinarte se formou em Direito. Você já estava formado há mais tempo, né? Tu levou um tempo para fazer essa transição? Sim. Eu me formei no dia dos pais, dia 6 ou dia 9 de agosto de 2009, né? Na verdade, eu fiquei por quase nove anos após me formar, trabalhando aqui no Bar do Beto, conciliando as duas atividades, né? Ou seja, advogava durante o dia e, cinco e meia, seis horas da tarde, eu saí do escritório, na Júlia do Vargas, e vinha para o Bar do Beto, né? Então, eu levei praticamente quase nove anos para fazer essa transição. Eu sempre digo para os meus amigos, né? A gente chega a um determinado ponto da vida da gente que não se pode mais dar passo em falso, né? Então, eu fiz a minha transição bem madura, muito bem planejada, né? Sair tranquilo, né? Então... As pessoas saíam daqui e te encontravam no fórum, achavam que tu estava lá como cliente, pouca gente sabia da profissão de advogado, as pessoas te encontravam lá como advogado, chegavam aqui de noite, tem um cara parecido que transita lá no fórum, tinha essa vida dupla, assim, das pessoas não saberem as duas coisas? Sim, não raras as vezes, né? Eu me encontrava com pessoas no fórum e dizia, não, mas vem cá, eu te conheço, eu já te conheço, de onde é que eu te conheço, né? Daí eu fazia um teatro, assim, deixava no ar, até as pessoas tentarem se dar conta de onde, aí por fim eu tinha que falar, dizia, ah, claro, quantas vezes tu me atendeste no bar do metro, e o inverso também, né? No fórum tu estava de gravar, aqui não, né? Aqui tu estava de camiseta, tinha coisa diferente, assim, esse ambiente todo, as pessoas não caem a ficha. Exatamente, exatamente. E aí, como é que era, é muito diferente o tratamento do cliente do advogado para o cliente do bar? É, são diferentes, de fato, te confesso que é uma diferença, né? Eu, aqui no bar do Beto, enquanto trabalhei aqui, eu sempre, eu sempre tive toda a facilidade do mundo, né? Para lidar com as pessoas, até por conhecê-las, né? Há tantos anos, trabalhei mais de duas décadas, então eu vi gerações, né, frequentando o bar do Beto, né? Conheci os jovens, depois tinham filhos e conheci o filho desses filhos, né? E, então, era fácil aqui, vamos dizer assim, né? Não que seja dificultoso no direito, né? Mas as pessoas, as pessoas quando contratam, né? Um profissional da advocacia, assim, às vezes eles esperam um resultado rápido, né? E a justiça tem o seu tempo, né? Então, tende, às vezes, não chega a ser um estresse, né? Mas, como é que eu vou te dizer, Felipe, né? É um tratamento diferente, as pessoas me tratam diferente, as pessoas veem as coisas diferente, né? Então, aqui no bar do Beto, era um tipo de público, né? Era, a gente lidava de uma maneira com as pessoas, com os clientes, né? E no escritório é outro, é outro perfil de pessoas, vamos dizer assim, né? Como é que tu chegou em Porto Alegre? Tu vem do Vale do Taquarito, é de? Eu sou de um pequeno município, no Vale do Taquarito, chamado Doutor Ricardo, né? Doutor Ricardo. Distrito de Encantado, que está emancipado há aproximadamente 20 anos, né? E aí, foi no ano de 1987, onde eu vim por recomendação, né? Para trabalhar numa churrascaria aqui em Porto Alegre, na Protássio Alves. São Rafael. São Rafael, né? Aí, fiquei por uns, aproximadamente, uns 10 meses aí. E, em seguida, me mudei para Santa Catarina, né? Para Camboriú, onde havia uma casa noturna aqui em Porto Alegre, que abriu uma filhada em Camboriú. E aí, tive essa experiência de uns dois ou três anos entre Camboriú e Florianópolis aí. E, depois, retorno a Porto Alegre, né? Em 1990, 91, por aí. Para trabalhar no Instinto Tia Dulce, né? Que havia na Cristóvão Colombo, uma casa que, anteriormente, havia sido do Lupicínio Rodrigues, né? Trabalho lá. E o Batista, o dono do Bar do Beto, né? Soube que eu trabalhava no Tia Dulce, por recomendação do irmão dele, que era meu colega, me buscou para trabalhar no Bar do Beto, onde eu fiquei de 1992 até 2018, aí, final de 2018. Nestor, onde é que entra nessa história? O Nestor e eu chegando em Porto Alegre, em 1987. O Nestor aqui é do Bar do Beto, né? É um dos proprietários. É, exatamente. E que hoje está aqui com a gente, que está super gentil, abriu o bar exatamente para a gente gravar essa entrevista. Eu quero agradecer a ele, mas eu sei que tem uma conexão aí. Exatamente. O Bar do Beto são três irmãos, né? O Batista, o Nestor e o Fábio, nessa ordem. E, quando eu chego a Porto Alegre, eu conheço o Nestor na Churrascaria São Rafael, certo? E ele me convida para irmos ao Camboriú, para a Lucáfica, né? Onde eu aceitei o convite e fui. Depois, o Nestor compra uma lancheria em Florianópolis e eu venho a Porto Alegre, né? E, como eu referi anteriormente, foi trabalhar no Tia Dulce. E o Batista, o irmão dele, já era proprietário do Bar do Beto. Muito embora eu e o Batista não nos conhecíamos. Aí, uma madrugada... Que era um antigo bar ali, né? Sim, o da esquina. Era o da esquina, né? Eu frequentei ali. Onde tudo começou, aí na esquina, com a Vila de Castro, né? As fotos estão aqui no livro, a gente vai mostrando. Sim, tem bastante fotos do Bar do Beto antigo aí. E aí, uma madrugada, eu estou trabalhando no Tia Dulce, só para concluirmos essa parte. E eu atendo um senhor lá, que tomou uma canja e um vinho e tal. Aí, ao final, quando ele paga a conta, ele me disse, tu queres o Dinarte? Eu disse, sim, sou eu. Ah, dizia, eu sou o irmão do Nestor, teu colega e teu amigo, né? Ele me recomendou que eu te procurasse para ver se tu não queres trabalhar comigo no Bar do Beto. E aceitei e fiquei 26 anos, né? Estava no Bar do Beto aí. Quem é o cliente mais legal, assim, no genérico, assim? Como é que é o cliente legal? O que é o cara, assim, educado, atencioso? Depois eu vou te perguntar qual é o cliente mal, aquele ruim de atender. Assim, eu sempre gosto de frisar que eu fui um cara privilegiado de trabalhar no Bar do Beto. Porque aqui, no Bar do Beto, tem uma clientela diferenciada, né? De todos os níveis, né? De todos os níveis. Não há uma diferenciação, o Bar do Beto, e aí pode até soar como propaganda, mas tem isso, né? Quer dizer, vem o desembargador e vem o estudante de direito. Vem de todos os níveis. E não tem nenhum, e todo mundo se mistura. Vem o colorado e o gremista, né? Teve uma época que era reduto de um determinado partido político, não havia o caso, mas sempre foi frequentado pelos outros também, né? Não tem isso. De fato. É muito democrático. Muito eclético, assim, todas as tribos, eu sempre digo, né? É, é, é. Frequentou o Bar do Beto, né? Mas, assim, ó, eis a diferença, né? Existe no Bar do Beto uma clientela fidelizada, né? Então, são pessoas que quem trabalha no Bar do Beto, ou quem trabalhou como eu, né? Está acostumado a lidar sempre com as mesmas caras, normalmente, né? São pessoas que frequentam há 5, 10, 15, 20 e 30 anos. Há clientes do Bar do Beto que conheceram o Bar do Beto antes de eu começar a trabalhar no Bar do Beto. Então, isso dá uma tranquilidade, tu acaba criando uma afinidade muito grande com essas pessoas, né? E que transcende essa relação de garçom-cliente, né? A gente acaba estabelecendo uma amizade, sabe? Eles acabam conversando coisas muito, muito peculiares, às vezes, né? Até por esse forte laço que se cria, né? Entre a atendente e o cliente que frequenta o bar, né? Tá, mas aí o garçom chega, tu não conhece o sujeito. Está ali o sujeito dizendo, boa noite, tudo bem? Como vai o senhor? O que o senhor deseja? Tu já consegue sentir ali se o cara é uma mala ou se o cara é um cara legal naquela... Olha, eu quero tal coisa. Naquele primeiro contato, a experiência da noite já diz, esse é um cara fácil de atender, vai ser tranquilo. Ou, hum, tem que tomar cuidado com essa mesa. Sim, eu te diria que depois de tantos anos de experiência, né? A gente consegue ter discernimento, né? De poder perceber qual é o perfil do cliente. Exatamente. Eu, pelo menos, eu sempre tive, nunca tive dificuldade, né? Em fazer uma leitura, né? Sobre a personalidade da pessoa, né? Se é uma pessoa que está afim de conversar ou não, muitas vezes, né? Tem isso também, né? Tem isso, né? A gente tem que saber a hora de entrar, quem está afim de conversar contigo, quem não quer conversar contigo. A gente tem que sentir isso aí. Já no boa noite, né? A gente consegue ter uma noção, assim, né? De como é que é essa pessoa. E aí, aquilo é o start da coisa. Aquilo ali começa tudo. Aquela relação, né? Que é uma relação que pode ser prolongada, porque afinal de contas, quando você diz, essa é uma casa de clientes fiéis, mas quem é o cliente mais fiel? Tem alguém que bate a ponto toda noite? Quem é a turma do... Sim, tem... Eu te diria que são vários, né? São vários clientes que estão aí três, quatro, cinco vezes por semana, né? Até são mais clientes de balcão, né? Que ficam no balcão bebendo, assim, fazendo um tiragosto, jantando, mas que preferem o balcão do que propriamente a mesa, né? Mas que são habituês, que eles não vão quase em outro bar, né? Bar do Beto e tal, né? Tem muita... São dezenas de pessoas, né? Nós tínhamos uma turma da Zero Hora na década de 90, da RBS, na década de 90, nós baixávamos direto aqui. A gente baixava direto aqui, né? Ciro Silveira Martins... Meu grande amigo. Teu grande amigo, né? Davi Coimbra, o nosso querido Luiz Fernando Gracioli, né? Perdemos recentemente o Juninho, né? Mas era o Ricardo Carli, que também era outra grande figura que por aqui passou. Tantas pessoas a gente baixava direto aqui, né? Porque era realmente um ponte que a gente era bem atendido, com cerveja gelada, com o carinho do atendimento e que sem que ninguém quisesse mandar a gente embora, né? Porque a Ruzada gostava de ficar, né? A gente chegava tarde, em função do fechamento da Zero Hora. Eu não, porque eu não trabalhava no jornal, mas o pessoal chegava tarde e queria comer, beber e ficar, né? Tranquilo. Essa casa sempre teve uma peculiaridade que me chamou a atenção, né? Nunca teve horário para terminar. Tem horário para se fechar as portas, certo? Mas o pessoal que já estivesse acomodado aqui dentro não tinha hora para sair. Tivesse que ficar até as 5, 6 da manhã. E não foram raras as vezes, né? Não foram raras as vezes que a gente saía daqui com o dia claro com o sol, né? E como é que era para ti? Aí tu saía daqui com o sol, aí tu tinha faculdade para fazer, como é que era isso? Sim. E isso que eu peguei, épocas do bar, assim, que o movimento era muito intenso, né? Era muito movimento e se estendia até mais tarde, né? Então, pelo menos os 4, 5 primeiros semestres, eu saía muito tarde daqui. 5, 6, 6 e meia da manhã e chegava em casa e eu tinha que dar pelo menos uma estudada ainda, né? Às vezes a gente, tu sabe que na faculdade se tem trabalho em grupos para fazer, onde tu divide tarefas, né? Cada um pega uma tarefa. Então, se tu não fizesse, obviamente, tu acabaria prejudicando o grupo, né? Então, eu tinha que chegar em casa e preparar a minha parte, né? Para chegar na faculdade e apresentar. Depois, lá pela metade do curso, mais ou menos, o Nestor, de novo, né? E aí, novamente, ele me disse assim, ele fez uma reunião e nunca esqueço. Bom, o Dinardi está na faculdade, está estudando direito e eu estou vendo que ele está com dificuldade, a questão dos horários, então, nós, a partir de hoje, vamos flexibilizar. Ele vai ter toda a liberdade para chegar a hora que ele precisar e para sair a hora que ele quiser também, né? E assim aconteceu, né? Então, da metade da faculdade em diante até o dia que eu saí, né? Graças a Deus, sempre tive todo o apoio dos meus gestores aí. Então, eu fazia a minha horária, se tivesse que chegar às sete horas... A faculdade, aniciava duas da tarde? Não, a uma da tarde, uma e quinze, em Canoas. Em Canoas, né? Na Unirita era Canoas, tinha um deslocamento ainda. Aí, tu saía de Canoas, que horas? Eu saía às cinco e quinze, cinco e vinte. Aí, vinha direto para cá? Sim, direto para o bar. Eu estudava, me passava numa mesa... Me ia dando um olhar. Eu comia alguma coisa. Eu estudava muito, estudei aqui, né? Muito, até chegar aos primeiros clientes, eu estava estudando lá. Quando chegava um cliente advogado, assim, que tu sabia, né? Doutor, você está dando uma estudada, como é que é isso aqui? Chegou alguma vez a pedir alguma dica ali, alguma coisa assim? Muitíssimo. Isso era a coisa mais corriqueira que tinha, né? Advogados, juízes, inclusive, há um depoimento no meu livro aí, do... Não sei se é do João Ricardo, que é magistrado, ou do Mauro Caú, né? Contando isso aí, que eu chegava sempre questionando, né? Tirando minhas dúvidas. E aí, ele diz assim, eu não sei o que o Dinarte nos pergunta, se ele sabe mais do que a gente, né? Eu achei engraçado isso, né? Mas eu nunca fui dormir com dúvidas. Isso que eu sempre digo, né? Então, sempre que eu chegava da faculdade, que tinha dúvida acerca de algum assunto, eu perguntava, quer seja para um advogado que estivesse presente ou um magistrado. Aliás, até hoje eu faço, né? A gente tem que ter humildade de perguntar, porque nem sempre a gente sabe tudo, né? O Marcelo Cernos, lá quando editou o livro, deixou aqui um espaço... Como é que é o nome desse espaço aqui? Um mural, né? Um anexo para... Mural de recados. É um mural de recados. É, cafezinho, né? Eu sabia que tinha outro nome assim. Cafezinho. Mural de recados. Que é o capítulo 9 do livro, que é dedicado exatamente a dezenas de pessoas, né? Que... Clientes, fiéis, se transformaram em amigos do Dinarte. Deixar aqui o seu recado, né? Então, aqui tem... Jaime Nunes Bezerra, auditor público externo no Tribunal de Contas do Estado. Silvio Tadeu de Ávila, juiz direito aposentado. Eu até peguei... Ó, Nilton Nicolás e filho advogado. Coincidência aqui, não. Kiko Freitas, baterista. Grande Kiko Freitas, um dos maiores bateristas do mundo. É verdade. O Dinarte foi muito mais do que um grande garçom. Ele é parte indissociável da alma do Baro do Beto. A alegria, a gentileza, entusiasmo e cordialidade na sua forma de receber os clientes sempre deixaram todos extremamente à vontade, sentindo-se acolhidos desde o primeiro momento. Com toda certeza, sentimos a ausência desse verdadeiro baluarte da noite de Porto Alegre. Sucesso e luz em teus caminhos, Kiko Freitas, baterista. E assim são vários outros depoimentos, né? De pessoas que conviveram contigo no dia a dia aqui no bar, né? Fernando Alves, jornalista aqui, meu querido amigo também. As pessoas, Roberto Alves Pinto, professor Roberto. Renato Dauto, jornalista. Sérgio Rojas, frequentador, né? Sim, meu querido amigo também. Por sinal, vocês deram de forma irresponsável, né? Irresponsável para o cantor, compositor e advogado João de Almeida Neto, o orgulho, estou brincando porque ele é meu amigo, de escrever um prefácio, Betinho. É verdade, tive o privilégio e não poderia estar melhor prefaciado esse livro, né? Do que o texto do João de Almeida Neto. Exatamente, o João Nascido é... Eu raras vezes, muitas vezes vim a convite do João. Querido, maravilhoso, né? Muitas vezes a convite do João, e raras vezes que eu vim, sem ser convidado pelo João, eu não encontrei o João aqui. Olha só. Tá? Porque, ah, eu conheci o Dinarte entrando na madrugada com a bandeja equilibrada, igual a um porta-estandarte. E essa foi a pior parte, que ele superou sem medo, porque estudando em segredo, qual um passe de magia, amanheceu certo dia formado e de anel no dedo. Que verso, hein? Lindo. Levou na minha casa isso aí. Eu me lembro que fizemos um churrasco em 2014, 15, por aí ele me apresenteou com esse verso lindo, né? E tem outros dele aí também no livro espalhados por aí. Como dezenas de outras pessoas, ele não sabia que você estava no curso. Se surpreendeu depois. Sim, sim, é verdade. E o João foi o primeiro a saber, né? Quando eu aprovei no exame da ordem, né? Depois da minha família, obviamente, né? Minha esposa e minhas filhas foram os primeiros a saber que eu tinha aprovado no exame da ordem, né? Um cara que sempre me apoiou, assim, ó, além de amigo, é um cara, tu vê, tem aquelas pessoas que torcem pra gente, né? E o João, sinceramente, sempre foi esse cara aí que vibrava a cada passo, a cada degrau da escada que eu subia, estava vibrando junto mesmo. E aí depois agregou a Jane Vidal, juíza de direito, esposa do João, que se juntou, né? Porque tu conheceu o João antes da Jane. E hoje são frequentadores os dois aqui, assíduos, né? Exatamente. Querida Jane, mandar um abraço pra ela aí também, né? É uma dupla maravilhosa. Maravilhosas, amigos fantásticos. Dinardi, como é que é hoje o teu dia? Porque hoje tu não tem mais noite. Hoje tu pode pegar e estudar à noite, mas pode ficar com a família. Quando saiu daqui, e aí? Cara, o que eu faço até hoje? Porque tu não estava acostumado. Como é que tu conheceu a tua esposa? Eu conheci aqui no Bar do Beto, na primeira vinda dela, em 1998. Botou o olho e foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. É mesmo? E nós temos uma história linda, maravilhosa, né? Não vou poder contar aqui, obviamente, né? Qual? O que tu vai contar? Vamos lá. Mas eu vinha de umas primeiras núpcias, né? Tive um outro relacionamento, onde tivemos a Caroline, a mais velha, e a Paola, né? Hoje com 26 e 23 anos. Então eu me separo da minha primeira esposa e eu fico com as meninas, né? A Paola com dois aninhos e a Carol com quase cinco anos. Foi pai e mãe? Sim, por um certo tempo sim, né? E aí eu conheço a Cláudia. Em seguida, a minha separação, eu conheço a Cláudia. E, bom, foi um encontro, assim, né? Das três, como se tivessem há anos convivendo, né? Como é que era para ti se dividir noite com as crianças? Isso é complicado também, né? Sim. Eu sempre gosto de lembrar essa parte e te confesso que eu rememoro com um pouco de tristeza, assim, porque eu nunca estive presente, assim, né? À noite de estar em casa com as minhas filhas, eu não vi elas crescer, né? O coração está lá, né? Porque tu está o tempo todo pensando. Sim, eu acho, não tenho dúvida disso, né? Eu sempre fui muito presente, embora não estando em casa à noite, né? Às vezes, estar presente não é só a presença física, né? Claro, exatamente, concordo. Então, moram conosco até hoje, né? Enfim, mas fico triste em ter perdido essa parte da vida, né? De não poder estar junto, fazer temas, essas coisas. Tento compensar hoje, né? Compensar hoje que elas estão conosco, que eu estou em casa agora, né? Mas, de fato, eu acho que todo pai gostaria de participar do crescimento dos filhos e tal. Mas sempre tive o apoio incondicional, né? Sempre, pai, vai lá, vai estudar, que nós estamos contigo, né? Sim, porque essa é outra coisa, né? Aí, quando elas estão já numa adolescência, tu diz assim, vou fazer uma faculdade. Vou pegar a tarde, que era um espaço que tu devia ter com elas ali. Claro, exatamente. Cláudia chega aqui, sentou e aí vai ao seu dinarte lá. Boa noite, seja bem-vinda, o que a senhora deseja? Como é que foi? O nosso primeiro encontro? Sim, de fato, ela me viu também, ela sempre conta essa história, né? E alguma coisa chamou atenção, não sei o quê. Mas aí, por acaso, ela sentou no setor que eu atendia, né? E aí, também, eu achei ela muito bonita, uma moça muito bonita e tal, como até hoje ela é ainda. E eu mandei, através de um colega meu, o André, né? E eu entreguei um bilhete, que não lembro o que eu escrevia, obviamente, né? Mas, olha só! Mandei um bilhete para ela. Tu entregou muito torpedo de outros para outras aqui dentro? Muitos casamentos. É? E aí, pensou nisso na hora, assim, bom, eu agora vou dar uma torpedeada, eu também? Quem sabe, né? Quem sabe, chama minha vez? E aí, de fato, né? Aí, ela estava com duas amigas, né? A Patrícia e a Soraya, se não me falho a memória. E aí, num certo momento, elas foram ao banheiro e só a Cláudia ficou na mesa. Aí, eu cheguei e me apresentei para ela. Ela disse... Tá, tu tinha mandado um torpedo pelo André, só me explica. E ela ficou naquela expectativa que quem é, quem é, quem será, quem não será, né? Toda curiosa, aí eu vi, né? E aí, aproveitei a oportunidade, como eu referi anteriormente, quando as amigas foram ao banheiro. E eu cheguei à mesa dela, me apresentei e disse que eu tinha enviado o bilhete para ela, né? E pedi para ela, olha, se tu não tome por mal, se tu não gostou, pelo amor de Deus, tu não fique brava comigo. Mas tu ficou olhando a reação dela quando ela entregou? Claro, eu trabalhava, mas eu cuidando dela, sim. E aí, foi bem a reação? Eu vi que foi bem receptiva, assim, né? Acho que eu tenho chance, né? Tá, e aí? Aí chegou e... E aí ela me disse, não, pelo contrário, eu adorei o teu bilhete, né? Adorei o teu bilhete. Aí trocamos telefones e tal, né? Já era celular, não é? Já era celular. Tá bom, já facilitava. Era aquele Motorola grandão que abria, aquela tampa, recorda, né? Sim, pá, cloro no tijolo. E aí saímos para jantar ou para almoçar uma ou duas vezes. Ela viaja para a África, onde ela foi dar uns cursos lá na época e tal, né? Para Cabo Verde. E aí na volta, eu me lembro que era a Copa do Mundo e tal, 98, né? A gente reatou. Reatou não, nos reencontramos. Ela me ligou. Eu acho que ela estava de volta e aí foi, né? Conheceu minhas filhas, se apaixonaram, entendesse, né? Então são 20 anos, 21 anos de relação à barra. São 20 anos. É, que nós estamos juntos, né? Sob o mesmo teto, 20 anos, né? De 1999. Dia 1º de maio de 1999, eu recordo que a gente fomos morar juntos, né? Que legal, hein? Ou seja, também isso passou por aqui. Sim. E nós morávamos vizinhos, né? Na Bento Cabarão aí. Eu me recordo que de madrugada, eu saía do bar, ao invés de ir para casa, e eu dava uma passadinha na frente. Errava, assim. E como era terra, eu entrava pela janela. Para não fazer barulho e não acordar a mãe dela, eu entrava pela janela. Meu Deus do céu, rapaz. Uma história linda nós temos, né? E se alguém acha que é o ladrão, passando na rua assim, meu Deus do céu. Até isso, sempre gosto de contar. Mas é muito linda nossa história aí, né? Sempre digo que são... Não, mas essa é maravilhação aí. Tu saía daqui, eu ia dar uma namorada. Sim, aquela coisa... Para não acordar, para não entrar pela porta do edifício, bater na porta da casa, para não acordar a mãe com quem ela morava, tu pulava uma janela. Pulava uma janela. Rapidinho, assim, né? É aquela coisa, né? Eu tinha 20 e poucos anos, 27, 28 anos, né? Não, juvenil. Jove, né? É um amor de juvenil. Nossa, né? Janela é pouco, não é uma janela que vai me segurar. E tu sabe quando a gente tem um relacionamento recente, né? Os neurônios estão fora da pele e tal, aquelas coisas, né? Grande dinarte, Valentino. Vamos para o intervalo? A gente já volta conversando mais sobre direito, outras... Cara, essa história da Cláudia, eu não sabia. Adorei essa história aí. É isso aí. Ela está vendo em casa. Tu acha que está tudo tranquilo? Eu espero que sim, acho que sim. Ou ela e as meninas vão dizer, pá, isso não, hein? Não, ela sempre gosta de contar essa história também. Eu tenho certeza que ela vai estar contente em eu estar reiterando, contando essa história aí. Quer outras histórias? De Bandeja, o livro recentemente lançado pelo dinarte Valentino, em depoimento ao grande Marcelo Campos, que você encontra nas boas casas do ramo. A gente vai a um rápido intervalo aqui no Bá TV e também nas nossas redes sociais e volta em instantes para o segundo bloco do Bate-Papo de hoje. Bandeja, o que você encontra no Bá TV e também nas boas casas do bá TV e também nas boas casas do bá TV e também nas boas casas do bá TV. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. Bate-Papo conversa com Dinarte Valentini. De Bandeja é um livro recentemente lançado pelo Dinarte, várias fotos que a gente tem visto aqui ao longo do programa. Mas deixa eu destacar uma aqui, rapaz. Ministério do Trabalho, o Jovem Dinarte, rapaz. Qual foi o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na Churrascaria San Rafael. Ah, foi aqui já? Sim. Antes lá em Dr. Ricardo? Não, eu venho de uma família de agricultura familiar, né? Nós éramos agricultores, até os meus 17 anos eu trabalhei na lavoura, né? Tinha que trabalhar, garantir a subsistência da família, né? Muito contrariado, né? Diga-se de passagem, porque eu nunca gostei dessa atividade rural, né? Então, eu infernizei o meu pai e a minha mãe, que eu queria sair de casa, queria minha independência e tal, né? E tem uma passagem que está no livro aí, né? Que eu também sempre gosto de contar. O meu pai era, hoje é um cara muito malhável, né? Mas era um cara muito bravo, meu pai. Muito autoritário, muito bravo, né? E ele não consentia que eu saísse de casa, né? Estava fora de cogitação essa hipótese. Mas eu tanto insisti, tanto insisti, tanto insisti, que ele disse assim, bom, tu queres sair de casa? Tu podes ir, mas tu não volta pra casa. E aí tem um fato que eu chego em Porto Alegre pra trabalhar, Felipe, né? Onde dois irmãos da minha cidade lá já eram funcionários, né? E que me disseram que havia aberto vaga, né? Só que nesse íntegro eu demorei uns 10 ou 15 dias e quando eu chego pra trabalhar aí, um dos proprietários da churrascaria me disse assim, olha, é o seguinte, infelizmente eu não tenho mais vaga aqui, porque de fato havia duas vagas abertas, mas chegou três irmãos pra trabalhar aqui, então eu não tenho mais vaga. Aí tu pensa, né? O que se passou na minha cabeça em pleno mês de fevereiro? E agora? Desesperado, né? Me recomendaram que eu fosse até... Ah, disse, tem uma churrascaria, tu descendo aqui a Protase, uma tal de barranco, tu vai lá que talvez tu consiga. Aí eu fui lá, perguntei pro cara se não tinha uma vaga de trabalho e tal. O cara disse assim, não, não tenho, não tenho vaga. Me olhou com desdém, assim, né? Voltei pra lá chorando, né? Chorando. Aí um dos proprietários da churrascaria me disse assim, olha, não tenho vaga, mas tu pode ficar aí, tu quiser ficar uns dias aí, né? Tem alojamento, tem cama, tu pode ficar. Aí fiquei numa cama deitado, chorando, apavorado, pensando, né? Lembrando que eu não poderia voltar pra casa. O que que eu ia fazer, né? Aí era umas 11 horas da noite, sobe até o quarto onde estava um dos irmãos, né? Outro proprietário me disse assim, tu queres o Valentim, né? E eu disse, sim, sou eu. Então tu faz o seguinte, te arruma e desce pra trabalhar, que eu acabei de admitir um cara que tu pode ficar pra trabalhar. Bah! Sai pela tangente aí, né? Mas foi, assim, um momento muito difícil pra mim, né? Porque eu sabia que eu não poderia voltar pra casa, né? E eu nunca tinha ido pra cidade nenhuma, né? No máximo num dentista lá na cidade de Encantado, né? 20 quilômetros por duas, não mais que três vezes, né? O cara é muito difícil. O cara saiu de Doutor Ricardo para Porto Alegre. Para Porto Alegre. Não tem aquele negócio assim de, ah, fiquei um tempo lá em Encantado, ou ia frequentemente em Encantado, que seria uma cidade intermediária, ou vinha muito a Porto Alegre na minha infância, né? Não tinha isso. É um corte, uma ruptura mesmo. Uma ruptura muito forte, né? Como te disse, vim da zona rural, né? Da lavoura, né? Não conhecia, não conhecia a cidade, cara. Não conhecia. Deixa eu dizer um negócio. Sabe que um dos meus melhores amigos, meu padrinho de casamento querido, antes da gente começar o programa aqui, eu tava tentando lembrar a letra do Reginaldo Rossi, né? Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar. Aí tô folheando aqui, meu padrinho, Nestor Hein, usou exatamente o Reginaldo Rossi. Ninguém fica muito tempo em um posto de trabalho se não tiver competência, talento, conhecimento e, sobretudo, habilidade para agregar confiança aos clientes e parceiros. Refiro-me, no caso, aqueles profissionais da iniciativa privada, como o Dinarte, cuja postura inspirada encanta a todos. E lá se vão mais de 15 anos frequentando o bar do Beto. Com razão, o Reginaldo Rossi cantava. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar. E partilhar de conversas prazerosas com o João de Almeida Neto e tantos outros amigos. Distinguido com o espaço por meio desse breve bilhete, formulo votos de muita saúde, alegria, familiares e continuados êxitos ao agora colega de profissão. Nestor Hein, advogado, a dirigente do Grêmio, tá citado aqui também, meu querido Nestor. Maravilhoso. Mas o que eu queria dizer aqui, o que eu tava tentando me lembrar, e aí o Nestor lembrou aqui, você já cansou de escutar. O Bebum, como é que é, hein? Ou o cara que chega aqui, a música é o cara descornado. E aí? O cara chega aqui descornado. Como é que é essa levada? É, assim, ó, eu te referi anteriormente aí, é um lugar diferente aqui. Aqui não tem, não é a pergunta que tu me fizesse, mas fazendo um gancho, né? Aqui não tem briga. No Paro do Beto eu nunca vi briga. Eu vi uma ou duas, talvez, nesses 26 anos, né? E a mesma coisa, são sempre os mesmos clientes, né? Claro, sempre agrega... Não tem aquelas histórias clássicas da noite. Não tem. O cara que chega no lugar... Eu não me recordo, sinceramente, não me recordo, assim, de um extremo, assim, né? É claro, às vezes o cara chega de uma outra festa, né? E vai ao Bar do Beto e já vem com umas cervejinhas e tal, né? Sim, já tá mais alto. Mas nada, assim, né? Ele tá fora da casinha, como se diz... Não, nem o cara vem pro abraço com o Júlio Gerardo. Não, não, não. Não brinquei com a minha esposa, não brinquei com a mulher, não brinquei com a namorada. Não, isso sim. Isso sim. Isso sim, isso sim, né? Isso já não é coisa de bíblia, isso já é um fato que acontece entre casais, né? E os caras, às vezes, a primeira pessoa, quando aconteciam essas rupturas pra conversar comigo, né? Porque tu era uma pessoa, tu era ou não, tu é, mas nesse caso aqui, de absoluta confiança nas pessoas. Há uma relação de confiança. A gente sentava no teu setor ali e a gente sabia que a gente ia ser bem atendido, educadamente atendido. Mas sempre com uma palavra diferenciada pelo teu conhecimento das coisas, as tuas observações do mundo. As pessoas te procuravam, me imagino, nessa situação também de... Aconteceu um negócio comigo? Clareia pra mim as ideias, né? Sim, acontecia e não raras as vezes, né? Como eu disse, a primeira pessoa que procuravam talvez fosse eu aqui no Barão do Beto, né? Então, de certo, pelo tempo de convivência, né? E à medida que tu convive, né? Com uma pessoa, tu vai conhecendo, né? Tu vai tendo ou não confiança nessa pessoa, né? E talvez, eu não sei, mas talvez eu passasse isso pra essas pessoas, né? Então, no momento de dificuldade do aperto, né? Era eu que eles procuravam pra ter uma opinião, pra se aconselhar, enfim, né? Quando tu resolveu te aposentar, tu te assustou... Assustou não é o termo correto, mas tu te impressionou com o volume de carinho que tu recebeu. Assim, a notícia saiu na imprensa... Pô, eu me lembro... Eu acho que três, quatro canais de televisão fizeram reportagem contigo. Os jornais, eu acho que todos deram espaço, né? Quer dizer, seria simplesmente... Não é o primeiro garçom que pega e se forma em curso superior e vai trabalhar em outra profissão, né? Mas te assustou, assim, o volume de informação que saiu pra imprensa? Sim, não me assustou, assim, mas eu fiquei... Assustou, acho que não é o melhor termo. Eu fiquei surpreso, assim, né? Eu te confesso que eu fiquei surpreso, né? Quando eu anunciei a minha saída do Bar do Beto, né? Todo mundo começou a me ligar, todo mundo quis fazer matéria, né? E como tu referiste, eu acho que todos os jornais impressos, né? E as TVs, as principais TVs aqui também fizeram cobertura aí, né? Fizeram entrevistas comigo aí. Então, eu te confesso que eu me surpreendi, né? E fiquei muito gratificado, né? Porque aí a gente se dá conta, né? Do carinho das pessoas, né? A valorização do profissional, né? Tem toda uma questão envolvida aí. Mas, de fato, foi algo, assim, maravilhoso, que faz bem pro ego da gente também, né? Mas eu acho que isso é o resultado da maneira como a gente pauta a vida da gente também, né? Eu sempre procurei ter um tratamento com as pessoas, né? Com quem eu trabalhei, com colegas e clientes, né? Sempre procurei dar o melhor de mim, né? E acaba sendo uma via de mão dupla, né? Eu acho que aquilo que tu faz com carinho e o bem que tu faz, né? Acaba retribuindo, né? Eu sempre faço essa leitura aí, né? É a lei do retorno mesmo. Exatamente. A lei da atração, né? Então, você pega e faz o bem, planta o bem e retorna o bem pra você. Exatamente. Como é que foi na hora de especializar em direito? Escolher? É, assim... O que que tu focou? Bueno, eu, antes de me formar, lá pro 2007, 2008, eu conheci o meu colega de escritório, o doutor Jarbas Castelo Branco, né? Somos colegas de escritório até hoje, né? Então, eu não tive tempo de fazer estágio, né? Certo. Faça a minha atividade aqui, os estudos, né? Mas, à medida que eu podia, eu ia ao escritório dele, né? Ele sempre me deixou à disposição, escritório, né? Ele era um frequentador assíduo? Ele é do Happy Hour, né? Ele vem no Happy Hour, até hoje sai muito pouco, né? E partiu daqui o convite dele? Sim, aqui. Ele descobriu que tu era estudante? Exatamente, né? Perguntei o que que ele fazia lá pelas tantas, né? Com a atividade, depois de um certo tempo de já estar atendendo ele, né? De várias vindas ao Moro do Beto, me disse que era advogado e aí nós afinamos de pronto, né? Então, a partir daí, a gente estabeleceu uma relação, né? De profissional e comecei a trabalhar no escritório dele a medida do possível, que a época era no centro da Galeria Edith, né? E eu me formo, né? E fico lá com ele, fico no centro lá, trabalhando e tal. E ele sempre advogou nessa área de direito de família e sucessões, imobiliário e consumidor, né? E eu fui nessa levada junto com ele, né? Até naquele momento ali, tu não tinha pensado assim, fazer criminal ou vou fazer concurso público, vou fazer uma outra área? Foi naturalmente conduzido nesse caso? Ou tinha uma outra área que tu tinha pensado assim, vou abrir mão aqui, porque aqui ele tem um porto seguro, uma orientação boa? É, eu, de fato, né? Eu quis ficar com ele, né? A partir do momento que ele me abriu as portas, né? E eu quis ficar com ele, né? E comecei a advogar nessa área que o escritório trabalhava, né? Ele é um dos grandes profissionais da cidade aí, né? Eu sou fã, sou suspeito até, né? E depois, trabalhando com ele, né? Eu comecei a fazer uma pós-graduação, que eu terminei na Fundação do Ministério Público. Atualmente, eu faço outra pós-graduação na FMP lá. E estou focando atualmente na área de trânsito aí, né? O que me rende umas 30 ações por mês, mais ou menos, ou mais. Então, a gente divide hoje as tarefas do escritório, né? Ele advoga nessas áreas que eu citei anteriormente. E eu faço mais a parte de trânsito, porque eu tenho uma demanda muito grande. Toda a parte jurídica, né? Só porque tem uma modificação recente da lei aí. Hoje, quais são os nossos direitos no trânsito? As pessoas ainda estão demandando, porque chegou numa época que eu acho que as pessoas cansaram. Ah, a gente entra pedindo cancelamento de ponta, não leva nunca. As pessoas continuam entrando, estão ganhando hoje. As jaris estão funcionando melhor, porque teve uma época, assim, que era uma série de reportagens que eu acho que faziam as pessoas desistirem dos seus direitos, de procurar os seus direitos. É assim, Felipe, ó. Existem as jaris que tu falaste, que é a parte administrativa, né? Que eu não faço, né? Eu faço a parte jurídica. E você pode me acreditar, há muita atropelia, muita irregularidade por parte dos órgãos de trânsito. Por exemplo, eu, quando a juízo propõe uma ação judicial para o meu cliente, na área de trânsito, é porque existe uma irregularidade, certo? O que é muito comum de acontecer é quando o proprietário do carro é um e o condutor é outro, certo? Suponhamos que o condutor seja parado na rodovia ou aqui na cidade, eu estou falando de multa presencial, não de controlador eletrônico de velocidade, né? Ele é parado por um agente de trânsito, o agente pega a carteira e diz, olha, eu vou te multar porque eu cometei uma defenada infração, certo? E se a infração for grave, pode gerar um processo de suspensão ou cassação, certo? Então, eu estava te dizendo que o proprietário é um e o motorista é outro, certo? E o órgão de trânsito normalmente não notifica o condutor, ele tem notificado só o proprietário. E o condutor também tem que ser notificado, né? Porque a pontuação na carteira é um processo administrativo, né? Tu tem direito à defesa prévia, tu tem direito a interpor os recursos nas outras instâncias administrativas, né? O que, às vezes, o órgão de trânsito não faz, não notifica o condutor. Então, gera anulidade. Às vezes, quando há duas, três, quatro, cinco multas e o condutor não é notificado, pode caçar a carteira dele sem ele saber, entendeste, né? Então, se não mover as notificações, tu consegue a suspensão dos efeitos daquele alto de infração, tu consegue anular essa multa e com razão, né? É um tipo de ação mais tranquila hoje. Não tem mais, a gente não tem porque imaginar que vai ingressar e vai ser uma perda de tempo. Hoje, vocês advogados percebem isso. Eu falei nas jaris, mas era comum a gente pegar assim, generalizar, né? Dizer, não adianta entrar, vai perder. A gente perde, perde tempo, perde dinheiro e perde os pontos e perde tudo. O índice de diferimento, eu não sei te precisar agora, mas nas instâncias administrativas, ou jaris, ou turmas recursais lá, de julgamento, cara, assim, eu acho que deve oscilar em menos de 5%. Menos de 5%. Nas outras instâncias que é onde tu trabalha, é mais alto? Jurídica, é daí judicial, né? E aí é mais alto? Sim, eu tenho um índice de mais de 90% de êxitos aí. 90%? Mais de 90%, eu asseguro que das ações que eu ajuizo, eu tenho mais de 90%, né? Ou seja, há espaço. Há espaço. E é o seguinte também, né? A gente só tem que ajuizar, eu acho que todo advogado, deveria ser assim, né? Tu só distribui uma ação judicial. Se houver uma nulidade, se houver uma irregularidade, né? Tu não pode chegar no meu escritório e dizer, olha, eu estou com um problema, estou com o meu direito de suspenso ou caçar da minha habilitação, eu tenho que ser honesto, eu tenho que chegar e dizer assim, olha, Felipe, né? Tudo bem, tu está com um problema, mas não há nada que possamos fazer. Aí tu vai dizer, não, mas eu quero que tu ingresse com a ação. Ele vai dizer, não, eu não vou ingressar com a ação, porque não há nada que você possa fazer, né? Então a gente não pode se meter em aventura judicial e no afã de querer ganhar um dinheiro, ajuizar uma ação e cria falsa expectativa, né? Eu acho que tem que ser transparente, o advogado tem que ser sério, né? E tem que deixar o cliente a par de todos os riscos, né? Da probabilidade de se ganhar essa ação ou não, né? Certo, porque afinal de contas, as coisas têm que ser transparentes nessa relação. Com certeza. As tuas relações aqui sempre foram transparentes também. Eu acho que sim, né? Eu, como eu te disse, sempre procurei pautar a minha vida, né? O profissional aí com muita lisura, né? Fazendo as coisas corretamente. Não só na vida profissional, na vida pessoal também. A gente tem que ser assim e isso deveria ser um princípio, né? Que deveria reger a postura, a conduta de todo ser humano, né? Eu não sou um cara perfeito, longe disso, né? Mas a gente tem que procurar errar o menos possível, né? Dinarte, a partir do teu exemplo, quando tu pegou e disse assim, eu vou fazer uma faculdade, ela é tarde. Os teus colegas, nenhum pré-julgamento nisso, porque eles também trabalhavam noite, adentro, madrugada. O dia, nesse caso, virava a madrugada, o dia servia para descansar. Ah, por que tu vai fazer isso? Não vai conseguir. Ou, pô, vai, vai. Como é que foi? Te incentivaram mais ou disseram assim, pô, legal, mas olha, vai bater o cansaço. Como é que é isso? É, não, eu sempre tive apoio, né? Como eu referi anteriormente, dos gestores e dos colegas também, né? Eu acho que todos os meus colegas me apoiaram, né? E sempre estiveram do meu lado aí, me dando força. Sempre foram parceiros e eles entenderam, né? Que eu precisava chegar mais tarde e sair mais cedo, né? Então, eles sempre procuraram suprir, né? Até que eu não chegasse aqui. Isso serviu... Tive um grande aliado, né? O Paulo, com quem eu trabalhei 20 anos aí, que é um grande colega que eu tive, que muito aprendi com ele e que sempre, né? Principalmente ele, até eu chegar, ele que fazia a minha vez lá, que atendia. E também, quando eu saía mais cedo, ele que tomava conta do setor aí, né? Serviu de exemplo a muita gente? Outros foram fazer faculdade depois de existir. Porque é uma profissão complicada, né? Em função dos horários, é complicado. Você, por exemplo, teve que optar para fazer... Normalmente, se faz faculdade pela manhã ou à noite, você teve que fazer à tarde para acertar os seus horários. E aí? É, não foi fácil. Não foi uma tarefa fácil, né? Muito dificultoso, né? A questão de horários, de tempo, né, Felipe? A questão de grana, né? Muito embora eu e a minha esposa sempre tivemos remunerações mais ou menos boas, assim, né? Na casa de 10, 15 salários juntos, talvez, na época, não me recordo. Mas também a gente sempre teve muitas despesas, muitas contas, muitas prestações de casa própria, de carro, aquelas coisas, né? Então, as dificuldades foram várias, né? Quer sejam financeiras e quer sejam do cansaço físico, intelectual, né? Eu me recordo que no último ano, no último, penúltimo semestre, eu tive um problema lá, um desmaio, alguma coisa assim, né? Cansaço mesmo? Cansaço, físico, mental. E o último ano e meio eu fui muito cansativo, eu cheguei no meu limite, assim, tive que ir a médico, né? Dores de cabeça, lancinantes, eram coisas normais para mim no dia a dia, né? Abaixo de medicamento, medicamento, né? Aí depois me formei, fui desestressando, fui relaxando, né? Hoje tudo é mais tranquilo, né? Porque o escritor é perto de casa, né? E não existe aquela obrigação que eu tinha todos os dias de estudar para a prova, né? Trabalhos que eu tinha. Então foi muito mais dificultoso o curso, né? Do que hoje eu estou atuando na advocacia aí. Até porque eu larguei a noite agora, então as coisas... O que é a tua noite agora? A minha noite é curtir, né? Eu sempre fui um apaixonado pela noite, mas apaixonado no sentido de curtir a noite, né? Eu trabalhei e trabalhei com muito carinho, com muito amor durante esses anos todos, né? Eu fiz o que eu gostava, nunca tive frustração, né? Amava o que eu fazia, mas também eu sempre tive essa vontade, né? De sair, de curtir a noite, de jantar com as minhas filhas, minha esposa, de ir a shows, né? Hoje eu vivo no Teatro São Pedro, eu vou a tudo que é shows, né? Sou muito ligado à música, como eu te disse. Te dava, assim, uma frustração. Fulano de tal, um artista que eu gosto, está na cidade. Não tem como, porque é horário. Isso frustra muito? Inúmeras vezes, inúmeras vezes eu... Ou mesmo os frequentadores, porque o que tem de músico que frequentava aqui, né? Com muita tristeza, assim, né? Eu dizia assim, tá, eu vou no teu show tal dia que eu recebi convites, né? E aí chegava no dia, eu não podia ir, porque não conseguia conciliar com os meus colegas, troca de folga e tal, né? Então isso me causava uma certa dor, né? Uma certa dor. Então, num determinado momento, eu disse, não, mas eu preciso sair da noite. Aí eu não posso ficar a vida inteira na noite, né? E aí eu comecei a estudar, estudar. A Cláudia sempre me apoiou, as meninas, né? Eu fui galgando, galgando. Quando eu vi, me formei. Ah, mas o que é a tua noite? Cheira em casa, que horas? Ah, eu chego em casa, seis e meia, sete horas, oito horas do escritório, né? Tá, seis e meia, sete horas. Isso. Vai ver TV, tu pega, vamos sair, tu viciou na noite, no bom sentido, no sentido assim, bom, eu tenho que sair, ou tu janta em casa, tu faz a janta, tu vê o noticiário, tu vê uma novela, tu vê um filme na TV, tu vê o jogo. O que que... Não, 90% do tempo eu estou em casa à noite, né? Agora tu... Sim, sim. Tu sabe que no começo... Dá uma desacelerada, né? No começo, né? No primeiro mês, assim, eu estranhava. Cheguei a fazer cinco e meia, seis horas da tarde, me dava uma agonia, assim, né? Eu tenho que sair, eu tenho que ir. Não, digo, mas espera um pouquinho, eu não tenho mais que sair, né? Me causou esse estranhamento, sabe, né? No início, mas depois me adaptei super fácil, também para dormir, a questão, né? Super fácil. Me adapto perfeitamente bem. Então hoje, né, salvo uma noite, duas semanas, a gente sai para um bar para jantar, com a esposa ou com as filhas junto, e eu vou ao Teatro São Pedro, ao Sargento Pé, eu gosto muito da questão da música, né? Estou sempre ligado na música, aí convivi durante mais de duas décadas com músicos, né? Sim. Então estou sempre junto, né? Eu participo num show, num evento e tal. Quer saber mais sobre vida e obra de Dinarte Valentini? Marcelo Campos escreveu um depoimento do Dinarte para o Marcelo, editado em livro de bandeja pela Arvoredo Books, tá certo? Dinarte, vamos sempre conversar contigo. Obrigado pelo privilégio de participar, de se qualificar do programa aí, tá bem? Não, querido. Obrigado. Prazer é nosso ter aqui sucesso na carreira jurídica agora, e que a gente possa sentar, beber, conversar, curtir relaxadamente também, de forma muito tranquila, quando a gente se encontrar na noite por aí. É isso aí. Estaremos juntos em outras oportunidades aí, né? Um abraço. Conversei essa noite com o Dinarte, essa noite não, não tem nada de noite, no nosso caso aqui, porque o programa, afinal de contas, tem várias reprises, mas é que a gente falou tanto em noite aí, que eu emendei dessa forma, né? De bandeja, a história de Dinarte Valentini, a venda nas boas casas do ramo, tá certo? Obrigado a você pela sua audiência em mais esse programa Bate é Papo aqui, no Batev e também nas nossas redes sociais. Até a próxima! Música Auto Center Pedroso Uma oficina completa para cuidar do seu carro Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais importados Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado Faça uma revisão completa, comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços Auto Center Pedroso Tradição, confiança e proteção, você encontra aqui Música Música Música